E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Ender Lilies, Metroidvania sensacional pra PC e consoles, a gente pretende atravessar uma área e fazer um chefe, bárbaro acho. No vídeo anterior a gente fez a parte de tutorial, enfrentamos a freira, freia e tivemos fantasma dela, e hoje é o seguinte, a gente poderia ir por baixo e sofrer, ou por cima e sofrer também, então a gente vai por cima, é um sofrimento que vai nos dar um item muito legal. Tem que ir com calma, né, a gente tá tomando já todos os desacertos, vamos derrotando as minas e tal, Ender Lilies é um Metroidvania que foi uma surpresa esse ano, já não estava saindo nada aqui, parece, ou até saiu assim, mas que surpreendeu positivamente, acho que só este joguinho, ele é bem bonito visualmente, a gente já está menininha, que ela é tipo uma, opa, opa, está algo acontecendo na tela, só efeito da área, ela é uma sacerdotisa, isso, a gente começa com um pulo duplo, ela vai enfrentando, vai enfrentando monstros, né, e alguns monstros tem fantasmas, e ela pega os fantasmas para auxiliar, e a verdinha dela, a música até que é legalzinha, não é o destaque do jogo, mas é legalzinha, está com alguma dificuldade, parece, a gente vai enfrentar um chefe bem aqui, a gente toma muito dano, muito dano, e o dive dela é meio feio, ela cai de barriga no chão, pegamos aí fragmentos, ela ainda não desce, para ela conseguir mergulhar, ela precisa de um item, é um Metroidvania, então já sabem, se o personagem é incompleto, você tem que ir melhorando ele gradualmente, será que um dia, a gente vai conseguir parar de tomar dano? Tudo que parece muito impossível de pegar, é porque é impossível nesse momento, não adianta a cabeça, pegue o que dá, o que for possível, pegue o que não for, deixa para outro momento, deixa para o futuro, vou dar uma roxadinha, para que a coisa está feia, a gente não tem muito recurso, ou temos mais uma abastecida, com um ataque surpresa, terrível, ele consome quase todo o HP, se ficar grudadinho nele, um Brown Knight, espera aí, isso está em inglês, por quê? a gente perdeu um diálogo, cavaleiro umbral, há uma habilidade, que pode ser fortalecida, vamos ver, esse aqui, a gente não pode fortalecer ainda, não, a gente não vai fortalecer nada, tem mais uma pista, as vezes aparecem uns portais assim, como a gente se sentou no banquinho, a gente vai entrar aqui sem dó, sem o menor critério mesmo, vamos avançando com cautela, olha o disparado, um dos piores inimigos que a gente pode se deparar, é o Corvo, o dano dele meio que cai, consegue a gente, consegue a gente, sei lá, olha isso, tomamos, haha e aí 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 a gente e aí e aí e aí Tô bem Tô só avançando A nossa intenção aqui é encontrar Este cara Tem o cabelo ali parecido do Dio Do Dio não Tem o cabelo parecido com o de ouro A gente precisou pesquisar Eu gosto dele porque é um fantasma muito útil É um pouquinho enjoado Mas vale a pena enfrentá-lo Tá quase Eu vou fazer essa gameplay também De uma forma meio burra Vamos purificar ele E com isso a gente pega o fantasma dele Nossa gameplay vai ser Jogada de uma forma assim Só na espadinha Só na pancada Pouca magia Não vamos usar muitos botões Alguns Dá uma olhada aqui se tem alguma coisa Não tem nada Apenas uma tapeçaria Vamos aqui vai Ter uma passagem secreta Aqui é interessante Porque Você tem uma área Sem propósito Quando a gente conseguir alcançar ali Áreas mais altas E pro lado da casa Não tem nada ali Aqui é um fragmento de amuleto E aqui tem toda uma parte subterrânea A gente vai subindo de nível gradualmente Aproveitando a trilha Mais um vestígio de dor Que serve pra dar upgrades nos fantasmas Uh, muito quase A gente pegou tudo de relevante O que é pra ser pego Que é pra ser pego A gente pegou esse fantasma Pegamos o pombinho Vou colocar o título do vídeo O fantasma é mais útil do jogo É mentira Eu gosto Não vejo ninguém usando ele Aqui, viu Aqui, ó Habilidades O que a gente vai fazer Vamos tirar esse cara E vamos colocar esse cara E a gente não só vai colocar ele Vamos fortalecer Tá ótimo Ele é um passarinho Que fica seguindo a gente E atirando automaticamente no inimigo É bom pra chefe Que vai comendo HP Devagarinho A gente começa a notar Que os inimigos começam a ficar Delicamente mais pesados Que ainda não dá pra ir pra lá Eu garanto que tem algo Interessante pra lá É que a gente usou O recurso errado É muito bizarro Eu deveria ter continuado A nossa série Há algum tempo A gente está meio atrasado É importante ir derrotando Tudo que for possível Isso aqui a gente também Não consegue quebrar Agora O chão proteja a gente O chão proteja a gente Rotando tudo que for possível Farmar o máximo possível nisso Vai ficar levemente mais forte Pelo que eu entendi O chefe que a gente vai derrotar Agora Espera aí Vamos pegar uma certa distância Ai minha nossa Quase E salvar O chefe que a gente vai derrotar É agora Ele permite que o que é Quebre o chão E ai A exploração fica mais fácil Meio ruim aqui O corvo não passa ali Senão Seria uma tragédia Mais tarde no jogo Esses candelabros Também serão úteis Para a movimentação Duvido se eles desceram mais Não, não desceram Caiu paciência A gente queria muito Derrotar ele Tomar o suquinho Essas flores vermelhas Olha lá Reestabelecem aí A energia dos poderes Eu não sei se a gente tem Do lado certo Tomara que sim Depois de muitas horas de jogo Eu ainda tenho dificuldade De enfrentar o lobo Ficar sempre desfiando São muitos Muitos Projéteis Olha lá O que eu falei Seria que era Perigosíssimo Então dá tudo Corrente maligno Aumentamos alguma coisa Não sei bem o que é Porque eu não li Chegamos aqui Num ponto onde salva Estamos quase Quase no chefe Bom Eu só queria Será que é possível Fortalecer um pouquinho Mais Não Não é possível Tá meio magro Mas vamos lá Saiu meninão Ele é um bárbaro Um baita de um porrete Gerard o ancião Parece simples Mas é a primeira fase dele Vamos usar os nossos amigos Olha lá O passarinho Vai comendo HP Segunda fase dele Tomando Tomar um suco Pra Esse golpe dele Pega atrás também Tá vendo Opa Terceira fase Última Vou carregar Tá meio enjoado De acertar ele Uma oportunidade excelente Quando ele termina A sequência de pulos Olha Eu tinha esquecido Completamente Desse ataque Mais um Quase 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 Ele não Deu O ataque Completo Mas tá bom A gente não está indo mal Acabou o nosso pássaro Tem um limite De usos Mas ele sabia Que a gente ia usar Vamos Vamos Conseguimos dropar Isso não foi bom Já temos um suco Falta muito pouco Perrotamos ele Deprimida Que bom Subiu de nível Eu não sei porque A primeira vez que eu enfrentei Ele foi uma batalha difícil Mas agora não As coisas Ficam tão complicadas Depois tão complicadas Que Isso tá facinho Vamos lá Da historinha Posso ouvir as vozes Das pessoas da vila No lado de fora da cabana Eram as vozes Dos que me temem Desde que voltei Da batalha Como corrompido Fui eu quem escolhi Me tornar um cavaleiro imortal E defender as pessoas Há dias em que desejo Ser purificado logo Mas não posso colocar ainda mais Um fardo nas costas Da sacerdotisa branca da fonte Depois de um tempo Voltei a ouvir vozes Dessa vez Eram as vozes Da sacerdotisa E da garota Uma menina tão pequena Se tornou A grande sacerdotisa branca Achei que não sabia mais Como sorrir Mas quando percebi Os meus lábios Serguiam Provavelmente será Essa criança Que carregará o fardo Quando eu enlouquecer Foi lá Não sei até quando Continuarei consciente Mas enquanto estiver Serei o escudo Que protege Essas crianças Fiquei trágico né O sofrimento desse corpo Não é nada Comparado com a vida delas Gerard O ancião Martelo do gigante Aí tem um tutorialzinho De como usá-lo E o cavaleiro do umbral Vai falar Era um guerreiro valente Protegeu o vilarejo Até o fim Muito bem A vida da sacerdotisa Você veio com a sua mãe? Então Ela não é sacerdotisa O oficial O que isso quer dizer? Rabiscos da aldeia A gente Pega de novo As nossas coisinhas Os nossos recursos Ali tem um lugar Que a gente pode entrar Vestígio de ódio Também serve Para upgrades É assim que a gente Sentar no banquinho Olha O que é isso? Só tem um gerard já Um gerardão E podemos quebrar Exatamente essa Essa parte que aparece No filminho Tem uma sacerdotisa Uma sacerdotisa morta Pegar o pedido Da sacerdotisa branca Aumenta o poder Na prece Muito bom Então o que a gente Já pegou Pegamos o pássaro Muito útil Para chefes Pegamos Um pouco de HP Pegamos o gerard Tá usando o gerard Que eu dou Aqui a gente Vai conseguir Isso Atrás da árvore A gente conseguiu Mostrar nada Para vocês Vamos mais um vestígio Mas aqui A gente Já queria usar O poder Acabamos usando A flecha passou Zulindo na orelha Ó Abriamos uma parte aí Inédita Para liberar Já uma outra área Que a gente vai ver Só no vídeo que vem Talvez Talvez Não tenho certeza Vamos salvar E parar Eu quero mostrar O ataque do gerard É um ataque Mais lento E mais pesado Do que esse E é ilimitado Pode usar Quantas vezes Desejar Eu prefiro Do que o ataque Do cavaleiro Do umbral Poxa Eu estou voltando Tanto É a menor necessidade Sacar de um lugar Mais alto Descansar E fazer a troca Obrigada Aqui a gente vai Colocar o gerard No set Dois A freira E a ave E aqui a gente troca Ó só Vocês viram o que eu fiz? Ó Que baita pancada Bastante útil Só que Você tem que calcular O ataque certinho Se não Pode acabar Se complicando Que legal Muito legal É muito bom A gente não vai nem Dar atenção Para esse cara Infelizmente A gente não vai conseguir Dar o dive Mas Mostrar um ataque Pelo menos Dá para subir Em cima As casas Muito bom Né pessoal Por isso Por hoje Por hoje é só No próximo vídeo A gente vai descer Tentar ir atrás da bruxa Eu acho Não me lembro Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Olha aí nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Argumentações Esse é um jogo indie Metroidvania Ender Lilies Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gostar Lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a miséria